Uma pesquisa da Embrapa Arroz e Feijão estimou a taxa de acúmulo de carbono em solo de cerrado em Goiás e constatou que a integração lavoura-pecuária acumula mais carbono no solo do que a sucessão de culturas de grãos. Quem vai explicar melhor esse assunto é a pesquisadora responsável pelo estudo. Janaína Oliveira, olá, boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Como é que foi essa pesquisa? Partiu de que situação para que realmente pudesse colocar aí, sair a campo para ver o que poderia ser feito? Durante o meu doutorado, eu estava pesquisando sobre a integração lavoura-pecuária-floresta. E o meu doutorado era na região de Mato Grosso. Surgiu a oportunidade de fazer um doutorado em sanduíche, aquele esquema que começa no Brasil, faz uma parte fora e depois volta para o Brasil e defende. E aí eu fui para fazer com a integração lavoura-pecuária-floresta. Mas aí, no meio do caminho, a gente mudou tudo. Eu meio que fiz uma segunda tese e trabalhei com os dados de integração lavoura-pecuária, porque eles eram mais sólidos. É isso. E aí a pesquisa teve um resultado satisfatório. O que apontou esse estudo? Então, foi como esperado, quanto mais intensificado é o sistema, mais interessante é do ponto de vista da acumulação de carbono. Porque quando a gente adiciona ao solo resíduos mais diversificados, é mais interessante para a acumulação. Começa por aí. Num segundo momento, quanto menor a perturbação das camadas, especialmente as superficiais, onde tem maior atividade microbiológica, maior é essa acumulação de carbono. E a gente queria simular para realmente comprovar isso. E foi o que a gente conseguiu. Num primeiro momento, simulamos só o piquete 4 e o 5 da integração lavoura-pecuária da fazenda Capivara, aqui em Santo Antônio de Goiás. E depois surgiu a ideia de fazer a simulação para vários cenários. Então, nós pegamos a integração lavoura-pecuária, mas com plantio convencional, apesar de ser meio ilógico fazer isso. Ninguém que vá fazer a integração lavoura-pecuária, na prática, não vai fazer ela com plantio convencional. Só que o nosso plantio direto aqui do Brasil, ele é meio a boca, vou chamar assim. Por quê? Porque sempre tem aquela passadinha de grade bem fechadinha para encobrir as sementes, né? E aí, por essa razão, é que a gente simulou com o plantio convencional, para saber o quanto mais profundo fosse aquela aração, como seria o comportamento do carbono. Grata surpresa, que ainda no plantio convencional, a gente conseguia, com a integração lavoura-pecuária, acumular algum tanto de carbono, mais do que num cultivo solteiro. Que legal, parabéns aí, Janaina. Agora, quais seriam os benefícios, digamos assim, para quem está nos acompanhando, não tem muito acesso ainda à informação, do quanto é importante essa questão dos carbonos, né? A gente está nessa pegada de sustentabilidade, de evitar a emissão de gases de efeito estufa. Quais os benefícios desse estudo ter sido positivo dessa forma? Se considerarmos que aqui nos nossos latossolos, até 90% da capacidade de troca catiônica, né? A CTC do solo, vem da matéria orgânica, qualquer pouquinho de carbono que a gente conseguir acumular mais ou não perder, já representa a CTC para segurar nutriente no solo. Esse, para mim, é um dos benefícios que o agricultor vai sentir com mais facilidade por perder menos nutriente. Mas, do ponto de vista do sequestro de carbono, com todos os planos para o mercado de créditos e tudo que está ainda em andamento, mas que espero em muito breve esteja consolidado, existe uma grande possibilidade desse agricultor, além de ter lucros com uma venda de grãos, de produtos pecuários, né? O leite ou carne, ele ainda vai conseguir um extra no mercado de carbono. Perfeito. E, Janaína, seria até possível também melhorar a saúde do solo, né? Você consegue fortalecer, manter nutrientes na terra, isso só traz vantagens para o produtor, né? Sim, só vantagens. Do ponto de vista da química do solo, quanto mais matéria orgânica se tem, melhor é a dinâmica dos nutrientes como um todo. E essa dinâmica melhor, assim, o nutriente que permanece por mais tempo no solo, o nutriente que está ali, é possível de ser absorvido pela planta e não de ser perdido, seja por lixiviação, seja por volatilização, dependendo do nutriente que ocorre, as diferentes formas de perda, é muito importante para o agricultor, porque o adubo que ele colocou no solo dele vai representar nutriente que foi para a planta e não que foi para o solo do vizinho ou para o rio que tem lá no fundo da propriedade. Uma certa forma também é necessário que haja, vamos dizer assim, um manejo, claro, mas uma rotação, é necessário alguma outra técnica adicionada a isso para que esse projeto seja ainda mais eficiente? Então, de acordo com os resultados desse estudo, quanto mais tempo permanecesse, né? É lógico que a gente testou com até quatro anos e meio, mas o experimento, a simulação, desculpa, que resultou em melhores acumulações de carbono simulado foi com milho seguido de quatro anos e meio de pastagem. Então, nesse caso, seria por conta da perturbação menor ao solo, mas o que precisaria ser, e a gente sabe que é muito importante, a diversificação é ter o balanço positivo de nitrogênio e isso não foi conseguido capturar muito bem pelo modelo, porque o modelo não simula nutriente no solo, acumulação positiva e tudo mais. E em todas as simulações que fizemos foi considerando realmente o que é praticado aqui, né? Que é a soja com o milho. Se a gente tivesse uma leguminosa a mais, como adubo verde, em algum dos momentos da integração lavoura-pecuária, e que introduzisse essa leguminosa, muito provavelmente a acumulação de carbono teria sido melhor no mais diversificado. Então, assim, do estudo, o resultado é milho seguido de quatro anos e meio de pastagem é a melhor opção. Contudo, é sabido que nesse estudo, e ficou claro, assim, foi muito bem explicado isso, nossa leguminosa sempre era a soja e a soja não tem balanço positivo de nitrogênio. E se não tem nitrogênio sobrando, não necessariamente se consegue uma acumulação efetiva, eficaz do carbono no solo. Então, teria que ter uma diversificação e muito melhor seria incluindo uma leguminosa como adubo verde. A pesquisadora Janaína Oliveira, que por meio de uma tese de doutorado lá na Universidade Federal de Goiás, trouxe um experimento, trouxe resultados aí quanto à questão do carbono no solo em sistemas integrados de produção agropecuária no Cerrado. Parabéns pelo trabalho e pela repercussão, porque inclusive chegou até o escritório Labex da Embrapa, lá nos Estados Unidos, mostrando então o quanto foi valioso o estudo e os resultados. Muito obrigado pela atenção e bom feriado. Para vocês também, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de mostrar para mais pessoas, inclusive fazer chegar o produtor, que é o que mais importa, né? A ciência só para a ciência, ela tem importância, mas quando a ciência consegue chegar lá no final, que é para o produtor, que é quem vai usar, é mais gratificante ainda. Obrigada. Obrigada.